Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus, que privilégio sempre ter a sua companhia. Espero que esse seja um dia de bênção, de alegria, de paz e que você esteja comigo ali no YouTube, Ivan Saraiva 7, que realmente tem sido ali mensagens praticamente diárias, todas elas com aproximadamente 20 minutos, onde eu faço reflexões profundas dos mais diferentes temas da atualidade, dos temas bíblicos, para você ali no YouTube, Ivan Saraiva 7, vem junto com a gente. O texto para reflexão de hoje está aqui no Salmo 98, no verso 9, que diz o seguinte, Cantem diante do Senhor, porque Ele vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Bom, duas notícias muito importantes, primeiro nós devemos nos alegrar pelo juízo de Deus, essa é a primeira coisa, alegria, porque o nosso julgamento, ele acontecerá por um juiz justo, reto, íntegro, e isso é um privilégio só de nós cristãos, porque todo juiz na terra, toda justiça da terra, embora busque a isenção, a gente sabe que não há ideologicamente, nem filosoficamente, isenção de qualquer pessoa, em qualquer avaliação que ela faça, eu não sou isento, você não é isenta, ninguém, mas nós servimos a um Deus que consegue ser o que nós não somos, ele é justo de fato, ele é reto de fato, e ele não pende nem para um lado, nem para o outro, e ele, mais do que isso, ele tem um objetivo declarado diante do universo, esse juiz, ele declara que ele veio para salvar, não para condenar, todos quantos ele puder salvar, esse juiz salvará, essa é a declaração mais importante de toda a Bíblia, Jesus Cristo disse, eu não vim condenar, eu vim salvar, eu vim buscar os pecadores, eu vim redimir o meu povo, eu vim resgatar os meus filhos, e essa mensagem deve nos trazer alegria, por isso o salmista disse, cantem, alegrem-se, porque o nosso justo juiz, ele vai julgar, mas ele quer nos salvar, esse é o objetivo dele, por isso eu e você podemos nos alegrar no dia de hoje, nós podemos nos regozijar no dia de hoje, hoje é um dia de alegria e de felicidade, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela exercerá eterno peso de glória quando Jesus voltar a essa terra, por isso o evangelho são boas novas, de salvação, de eternidade, e da certeza de que esses dias que nós passamos aqui na terra, passam, tudo isso vai passar, mas a eternidade está logo ali, quando Jesus voltar, um grande abraço a você, fique com Jesus, tenha um bom dia, que Deus abençoe você, e se puder, se una a mim em oração. Mondoso Pai que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor é justo, é reto, é íntegro, e o Senhor nos julgará com retidão, fique conosco nesse dia, em nome de Jesus, amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza, e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza, e é um bom dia,